A gente pode falar para os fãs, não pisquem, como diria o saudoso Olívar Leite, né? Já sou eu aqui, só aqui, porque a luta tensa, uma luta tensa, e dois caras bastante carimbados, né? Um pouco, uma envergadura um pouco maior que a do Jacarezinho, né? Já buscando a... Jacarezinho já tenta ir a queda. O Jacarezinho está agarrado. Grudou, hein? O Jacarezinho grudou. Mas Toninho treina o rest aqui, aqui do Brothers, está com o Schoen Dias. Dois faixas pretas de Jiu-Jitsu de muito alto nível, né? Muito solto o Toninho. Um dos caras, Lucas, que eu... Mais casca grossa que eu já treino na minha vida. Um dos caras pica. É isso aí, Toninho. Foi uma verdadeira lenda do MMA. Uma lenda do MMA. Assim como o Fabiano Jacarezinho também. O Jacarezinho é um cara que construiu a carreira dele nos pelos de meia a um e meia a meia. Assim como o Toninho lutou muito tempo de meia a meia também, né? E agora os dois se encontrando aí de setenta. O Jacarezinho, né? Meia a meia, luta de meia a meia. Os dois, na verdade. Dois meia a meia lutando na categoria de cima, né? Na... Isso aí. Nos setenta quilos, né? O Toninho buscando a luta aí, essa luta de clinch, né? O Toninho não para, cara. Você vê que ele não para todo momento, tá tocando seu adversário, né? Toninho foi um cara que eu vi que não... A sorte foi contra ele na vida dele, porque as duas lutas que ele fez no Bela Torra... Boas joelhadas aí do Toninho Furia. Jacarezinho vai de novo para a queda. Essa pegada de mão com mão do Jacarezinho dá para ver que é difícil de tirar, né? Dá para ver. E Toninho defendendo, né? Mostra que tá de ser o rest aí em dias. E como eu tava falando, né? Eu não tenho como falar, cara, com esses dois caras lutando. Não pode piscar, né? Como você mesmo falou no começo. Não pode piscar. Os dois sabem muito. Acredito aí que sejam dois dos... O quê? Dez melhores atletas peso por peso que a gente tem no MMA Brasileiro hoje. Não contando atletas do UFC, do Bela Torra, né? Mas... O nível desses dois é uma luta aí... Esses caras estão um nível lá em cima. Não pode até em qualquer evento do mundo, né? Pode até em qualquer evento do mundo. Tanto o Toninho como o Jacarezinho, né? É a toa que os caras quando lutavam lá fora faziam estrago, né, cara? Exatamente. Toninho não teve tanta sorte no Bela Torra. As duas lutas que ele lutou foi roubado. Vai, Toninho. Uma cara dura, né? Mas isso não... Eu fiquei impressionado ali. Foi com a defesa do Toninho, cara. O Jacarezinho mão com mão ali nas pernas e o Toninho conseguiu sair, né? Inverteu a situação e tá tocando aí o Jacarezinho. Bom golpe. Bom golpe. Toninho aí... Acertando alguns golpes, né? Jacarezinho. Muito rápido, né, Toninho? Você vê que... O Jacarezinho... Nível Bela Torra UFC... Você vê que... Você vê a técnica apurada dos dois, né? É. A gente vê que o Toninho achou rápido a distância em pé, né? Muito rápido. Ele lutando de canhoto, né? O Jacarezinho, o oriundo do Jiu-Jitsu, você vê que ele não quer muita trocação. Ele quer grudar. Você vê que ele tá achando a distância pra grudar o Toninho. O Jacarezinho, por muitos anos, foi membro da X-Gin, né? Equipe de nomes como Anderson Silva. O Rogério Calmões ali, né? Liderado lá pelo Calmões, pelo destaque, né? Que teve um dos... A X-Gin, um dos melhores lutadores do Brasil na época. A X-Gin Pinogueira, quando eu treinava Pinogueira, a gente treinava lá. Era muita fera brava, né? Foi uma equipe muito, muito forte, né? Por muitos anos, né? Por muitos anos. E a gente já consegue começar a ver agora... Na coxa ali do Jacarezinho, uma vermelhidão, né? Desses chutes, baixo do Toninho, que estão entrando esses chutes. Tá machucando, né? Tá machucando, já deu pra ver. Bom direto ali na cintura do Jacarezinho, né? Jacarezinho. E o Toninho usando bem envergadura, né? Tocando, se movimentando. Sabendo que o Jacarezinho tá querendo essa luta de agarrado, fazer essa luta. Mais um bom chute baixo do Toninho, hein? Dá pra ver ali a coxa do Jacarezinho bem vermelha, hein? Tá... Tá minando aí o Jacarezinho. Até mesmo em caminhar, olha. Essa passada do Jacarezinho agora. Bom golpe, hein? Nossa! Bom round, bom primeiro round. Bem jogado pelos dois atletas, né? A gente viu aí o Toninho Furia mais confortável em pé, o Jacarezinho tentando levar a luta ali no grappling. Muito versátil, né, Toninho? Rápido, preciso. Dá pra ver que tá bem preparado, né? Toninho tem um pulmão extra, né? Tem um oxigênio extra aí. Um cilindro extra, né? Todas as lutas estão de parabéns hoje. Apenas um round, né? Só foi o primeiro round, ainda tem mais dois rounds. A luta dessas tem que ser cinco rounds. É muito conteúdo que esses caras estão passando atrás. É verdade. O Jacarezinho parece que não tá nem, né? Parece que vai começar agora a lutar. Exato. Normal. Nem parece que tá lutando. Eu achei que Toninho foi superior a esse round, né? Tocou mais, gostou mais da luta. O Jacarezinho tentou derrubar o Toninho, mas não teve tanto êxito, né? E o Jacarezinho, desde o começo da luta, tá tentando segurar essa perna do Toninho, né? Esse chute, é. É uma foca do segundo, né? Toninho também pode subir o pé, pode chutar a cabeça dele. Também como o Jacarezinho pode segurar, também pode botar pra baixo o Toninho Furia. Toninho, muito rápido, cara. Muito rápido. Paquial do MMA. É uma luta tensa, né? É uma luta tensa, né? De ser assistido. É uma luta tensa. É uma luta tensa, né? Você vê que os dois ali, ó, tá... Que nesse tempo aí, sem golpe, é muita finta, é muito... Eles sabem que qualquer erro pode definir a luta, né? Jacarezinho, mais uma tentativa de queda. A defesa do Toninho Furia, olha, cara. Incrível. É incrível, cara. Bota esse cara pra baixo ali. Você pode até botar ele pra baixo, mas ele sobe. E não é qualquer um que tá tentando, hein? Não é qualquer um que tá tentando. Jacarezinho, o cara parece um gato, cara. Quando o cara no chão sobe, hein? É impressionante a defesa de queda do Toninho Furia. Um jacarezinho muito forte, né, olha. Você vê que a pegada do bicho, olha. Você vê que o bicho tem uma pegada... É muito forte. Caralho. Impressionante com a defesa... Essa girada de quadril do Toninho Furia, viu? Parece que o cara não tem... Não tem tronco, né? Não tem costela. É incrível. Tem um jacarezinho ali no mão com mão fazendo uma... Olha aí, cara. Agarrou ali a grade um pouquinho, Toninho Furia, né? Bateu na grade ali, não foi na defesa. Tem um jacarezinho grampado ali, cara. Não solta. Não solta. Parece um cabibe, né? Um cabibe de Roraima. Agora consegue ali botar pra baixo. Vamos ver se vai segurar pro sonho. Ele já tá defendendo a queda ali, né? Olha ali, olha. Cacarezinho tentando ali. A guilhotina, será? Impressionante, impressionante. Essas transições entre os dois, né? Parece uma luta, como eu falei, essa luta tem que ser de cinco rounds e muito conteúdo que esses caras têm a oferecer nessas lutas deles. A gente vê depois disso, desse esforço todo, dessa isometria toda, o gás dos dois aí. Os caras muito experientes, né? Sabe gastar as suas energias no momento certo. Mais uma entrada de queda no tempo perfeito do jacarezinho. Olha, olha isso, cara. Impressionante, cara. Incrível. Agora o jacarezinho consegue a queda, só que o Toninho pode sair ali pro triângulo. O jacarezinho já consegue defender. Agora sim. Agora sim, aqui no seu objetivo de ficar por cima. Agora vamos ver como o jacarezinho vai trabalhar, né? Teve um momento que ele queria, né? Que tava buscando desde o começo da luta de botar o Toninho pra baixo. É, e nesse jogo de botar pra baixo e o Toninho só defender, o jacarezinho foi conseguindo um controle maior desse segundo round, né? Exato. Teve um tempo maior, né, de controle. É um jogo que a gente sabe que cansa muito, né? Cansa muito, né? E o Toninho aí consegue... Olha isso, cara. Consegue sair de baixo. Não pode descartar esses caras. Conteúdo que esses caras tão... Uma luta digna aí. De cinco rounds. Aí tem que ter um cinturãozinho, Lucas. Os meninos brincar. Quem sabe na próxima, né, Lucas? É, o Brasília a gente tem essa regra que... Pra que uma luta valha cinturão. Pelo menos um dos dois atletas já tem que ter lutado o evento, né? Sim, sim. Então com certeza o vencedor dessa se qualifica. Se qualifica. E luta duro pra qualquer atleta que vinha aí. Cara, eu tô impressionado com essa defesa de queda do FURIA, cara. Uxi, pegou na coquilha esse... Pegou. Você achou que pegou? Raspando aí. Eu achei que pegou. Estralou, né, daqui. Ou foi no short, né? No short molhado. O Toninho não acusou, né? Bom segundo round, hein? Bom segundo round. Mais equilibrado. Eu achei que o Jacarezinho controlou mais as ações. Concordo. É. Buscou mais a luta, né? Conseguiu botar pra baixo. Apesar do Toninho tá se defendendo, tá com uma defesa de queda em dias. Né? Mas... Buscou mais a luta, né? Na luta... A luta agarrada do Jacarezinho. Que luta não é só pancada, né? Só socos e chutes. Também a luta agarrada faz parte. Com certeza. É aquilo, né? Agora quem... Quem ganha o terceiro round, provavelmente aí deve ganhar a luta, né? Quem tiver o melhor preparo agora e quem tiver... Suas técnicas mais apuradas agora, vai levar esse round, viu? A luta empatada, no meu ver. Qualidade técnica não tá faltando hoje no Brasília. É isso aí. Tô achando que o Jacarezinho fez bastante geometria, viu? Tá andando ali meio que diferente, né? Aquela... É, depois de um round desse, né? Isso, um round desse intenso, né? Insano, né? Eu acho que a maior parte é a parte do agarrado ali pra... Parece que soltou na... No grappling deles ali, parece que soltou uma... Soltou uma borrachinha ali da porta. Agora deram até uma reforçada ali no esparadrapo. Pela segurança dos atletas. Muitos atletas falam, Lucas, dizem... Ah, porque você não tá agarrando mais. Porque a luta agarrada, cara, exige muito do atleta, né? É, a gente vê aí os dois bem suados, né? Muitos clubes estão trocando hoje, né? Estão virando strike porque... Já começou com tudo aí esse... Terceiro round. Jacarezinho aí conectando esses bons chutes no cubo, né? Jacarezinho começou a achar esse chute da linha de cintura, né? Começou a achar esse caminho aí que... Antes ele não tinha achado. E Toninho agora a gente vê que começou lutando de canhoto e agora luta de destra. Agora já mudou a estratégia, né? Toninho cercando aí o Jacarezinho aí. Tem que ficar esperto aí porque o Jacarezinho ali, ó... Jacarezinho com a mão ali armada ali, ó. A gente ouviu aí no fundo o Patrício Pitbull, né? Isso. Pedindo jab, cruza direto pro Toninho. E o Jacarezinho... Incrível, né? Scramble! A transição espetacular aqui dos dois. Luta agora aqui na grade. Bem na nossa frente. A gente vê aí a expressão desse mão com mão com o Jacarezinho. E vai pra botar pra baixo de novo e coloca. Muito forte o Jacarezinho. E Toninho não deixa as costas dele ficar no chão. Não para. Não para, parece... Uma luta realmente espetacular que a gente vem vendo aqui. Uma aula de wrestling, né? A aula de wrestling, né? Dos dois, dos dois. Mas teve várias inversões aí. Jacarezinho... Tentando estabilizar aí. Pode até pegar as costas, hein? A Toninho levanta muito rápido. Eu não sei se o Jacarezinho cansou, na verdade, né, cara? Porque tá engrampado a luta. Fala que o Jacarezinho cansou. Isso aí já vai dois minutos, né? De luta. E esse round aí é o round decisivo da luta, né? É um round decisivo. Quem vencer esse round tem bastante luta ainda. Três minutos ainda. É o Jacarezinho fazendo esse jogo... Chato, né? Um jogo... Chato. Um jogo grapple aí. Chato. Mas muito eficiente, né? Eficiente, é. Muito colado. Não deixa o Toninho Furia respirar. Ele não perde a pegada. Incrível, né? Cara, incrível. Parece que colou, né? Parece que colou. Parece que colou a... Conseguiu agora o Toninho tirar o mão com mão. Nessa luta agarrada, Lucas, o Jacarezinho vai levando a luta, né? Vai levando. Vai levando a luta aí. No tempo aí, tá levando a luta. Tem que virar rápido aí e dar uma explosão aí. Boa ajoelhada agora do Toninho Furia. Jacarezinho consegue botar a mão com mão de novo. Jacarezinho dando risada aí com alguma coisa e leva agora o Toninho. Consegue. Outra queda aí o Jacarezinho. Carrapato, viu, Jacarezinho? Carrapato, viu, Jacarezinho? Carrapato, carrapato. Tentando escalar ali pras costas. E mão solta. O Jacarezinho tá fazendo aí. Parece que é a última coisa da vida dele agarrando ali. Incrível, incrível. Muita força, né? Muito preparo físico aí pra poder... E outra, não tá só entrando. Ele tá entrando e Toninho tá defendendo, né? Exatamente. Que desgaste mais ainda, né? Toninho agora tem que... É, um minuto aí pra acabar o terceiro round. Um minuto aí pra acabar o terceiro round. Tem que tirar alguma coisa da cartola aí, né? Eu acho que o controle... Mais uma queda, o Toninho já volta. E agora, 40 segundos... Pra definir o vencedor dessa luta. O Toninho aí tentando com tudo. Buscando o local de qualquer jeito. Jacarezinho cozinhando aí esse terceiro round. Tenta a última queda. E consegue. Final de luta. E que luta, hein? Que luta, que luta. Tá de parte... Mano, é... Um espetacular. Um show a parte. Um show a parte. Uma verdadeira aula. O pessoal aqui no chat falando... O Jacarezinho parece um russo. Um russo. Verdadeiro show. Um show, né? Aí dos dois atletas. Um primeiro round mais controlado pelo Toninho. Terceiro round bem controlado pelo Jacarezinho. E a gente fica ali pelo segundo round que o Jacarezinho teve um domínio maior, né? Maior, né? Teve um controle maior na grada ali, tentando botar o Toninho pra baixo. Esse round aí o... O Jacarezinho tentou... Investiu mais na sua luta agarrada. É, eu acho que quando o Jacarezinho conseguiu achar aí... Esse jogo de queda de conseguir encaixar o mão com mão... Ele achou o momento aí pra realmente controlar aí o segundo e terceiro round, né? Pra mim... Vinte e nove a vinte e oito... Pro Jacarezinho. Aguarda aí. E os caras pulando aí, ó... Toninho pulando... A decisão dos juízes. Tem um combustível a mais. É, a gente vê aí o Jacarezinho na imagem bem cansado. Eu devo imaginar que esse Jacarezinho deve ter uma força absurda, cara, que... Deve, hein? E deve. Porque, mano, teve o Toninho aí o terceiro round praticamente todo de costas na grade, cara. É muito difícil isso, cara. E esse cara conseguiu, cara. Não tem que ser Jacarezinho, não. Tem que ser Russozinho, né? Cabivinho. Cabizinho do... E outra, você vê que a vontade de vencer de fúria nunca para, né? Nunca para. Terminou dez segundos ali, sempre buscando a luta. Correu atrás do resultado. Correndo atrás. Mesmo que... Vendo que tá... Abaixo do placar, não se entrega em nenhum momento, ó... Brigando pela posição. Essa queda aí do final do round, né, do final da luta. E vamos aí com a decisão oficial do Neto. Agora chegou o momento tenso, né? E em nome de CFX Sports, vamos ao anúncio do vencedor do principal combate da noite. Todos os juízes pontuaram vinte e nove, vinte e oito. E por decisão unânime, o vencedor, Fabiano Jacarezinho! Tá aí, vitória de Fabiano Jacarezinho. Pra cima de Toninho e Fúria, uma luta... Sendo honesto, né, o Jacarezinho, né? Mostra a humildade. A inspiração, meu irmão. Praia esse dela foi, assistiu o cara... No Tais, no Belapô. Assistiu o cara da esquerda, meu irmão. Será que um dia eu vou conseguir chegar lá nesse cara? Chegou? Eu luto todo dia, mas eu sei... Que o sol não brilha pra todos. Infelizmente é a realidade, galera. Muita gente pôr por aí tentando e não conseguiu sair. Vamos lá, vai pra vocês. Esse cara aqui, ó. Chamado Leonardo Shoah. Esse cara é todo dia embaixo do treino. Todo dia esse cara é embaixo do treino. Por mais que eu tenha ido em poucos lugares, esse cara não chegou onde ele chegou. Graças a Deus, hoje eu tive a oportunidade de trazer ele aqui. E daqui eu quero trabalhar pra muito mais longe. Lucas, você me conhece. Conhece o meu trabalho, só que eu não sou malabundo. Eu sou um cara que trabalha todo certo. Meu irmão, se você tirar a oportunidade desse cara, você não vai se arrepender, porque ele é foda. Beleza, meu irmão? Mais uma vez, obrigado pela gente que tá sempre me lotando. Patrícia, muito obrigado, irmão, pela oportunidade de estar lotando dentro do CT de vocês. Força! Força! Valeu! Pessoal de boa vista! Obrigado aí, ó. Bruno Carolina, do meu amigo Samir, Dennis, cara, que não sabe o que torcer fez toda a gente. Não tem gratidão. Beleza! Beleza! Obrigado! Todos meus patrocinadores, se eu tô esquecendo alguém aí, ó. Me desculpa aí. Galera que eu fiz, é verdade difícil. Agora toda a galera aí da Team Jacarezinho, ó. Uou! É nóis! Força! Isso aí, Fabiano Jacarezinho.